A inteligência artificial que desvenda segredos da medicina ancestral. A inteligência artificial, também conhecida como inteligência artificial, tem mostrado um grande potencial na área da medicina, auxiliando em diagnósticos, tratamentos e pesquisas. No entanto, a ideia de uma inteligência artificial que desvenda os segredos da medicina ancestral levanta questões importantes. A medicina ancestral abrange um vasto conjunto de práticas e conhecimentos tradicionais transmitidos ao longo de gerações. Essas práticas estão enraizadas em culturas e tradições específicas, e são baseadas em conceitos e abordagens diferentes dos da medicina ocidental moderna. Muitas vezes a medicina ancestral é profundamente ligada a crenças culturais, espirituais e filosóficas. Embora a inteligência artificial possa ser usada para analisar grandes volumes de dados médicos e científicos, É importante lembrar que a medicina ancestral muitas vezes se baseia em princípios e conhecimentos que estão além do escopo desses dados. Esses princípios incluem a conexão com a natureza, a energia vital, a espiritualidade e a harmonia com o corpo e o ambiente. A inteligência artificial pode ajudar a identificar padrões e correlações em dados médicos, o que pode levar a novas descobertas e avanços. No entanto, a interpretação e aplicação dessas descobertas aos conhecimentos da medicina ancestral requerem uma compreensão profunda das nuances culturais e filosóficas envolvidas. É importante reconhecer que a medicina ancestral não se baseia apenas em conhecimentos científicos, mas também em sabedoria tradicional, experiências e valores culturais. Esses aspectos são difíceis de quantificar e codificar em um algoritmo de inteligência artificial. Além disso, muitos dos segredos da medicina ancestral são transmitidos oralmente e de forma prática, e podem não estar disponíveis em bancos de dados científicos. Embora a inteligência artificial possa contribuir para a compreensão e pesquisa de certos aspectos da medicina ancestral, é fundamental respeitar e valorizar a diversidade de abordagens e conhecimentos médicos. Uma abordagem colaborativa, envolvendo médicos, pesquisadores e praticantes da medicina ancestral, pode levar a uma melhor integração e aplicação dos conhecimentos de ambas as áreas. Em resumo, embora a inteligência artificial possa ter um papel importante na medicina moderna, a ideia de uma inteligência artificial desvendando os segredos da medicina ancestral requer uma abordagem cuidadosa. É essencial respeitar a natureza complexa e culturalmente contextualizada desses conhecimentos e reconhecer que a medicina ancestral abrange mais do que apenas dados científicos. Uma abordagem colaborativa e inclusiva pode permitir a integração adequada desses conhecimentos e promover uma medicina mais holística e abrangente.